Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer não estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um suporte de lanterna ou laser, tanto faz como você vai usar aqui, muito bacana. Será que vale a pena comprar ele? Lembrando que na descrição do vídeo aqui, todos esses acessórios que eu tenho comprado, se for do Aliexpress, estão sendo entregues aqui no Brasil, tá? São produtos bons, baratos e já testados. Então vamos falar aqui desse suporte aqui para lanterna, laser, o que você achar melhor colocar aqui para testar, tá? Bom, nem sempre, nem sempre a gente está disposto a comprar um laser tático, nem sempre está disposto a comprar uma lanterna tática. E às vezes a gente já tem uma lanterna em casa, né? Uma lanterna bacana. Na verdade hoje todo mundo usa o celular, né? Na verdade hoje todo mundo usa o celular e tal para iluminar onde está, porque está sempre no bolso é muito mais fácil. Mas quando você vai pescar ou quando você vai caçar, ou quando você vai em campo, é claro que você não vai ficar usando o celular toda hora para iluminar ou para fazer qualquer coisa, a não ser para tirar foto, porque você precisa dele para se comunicar, né? É um equipamento de comunicação, então você não vai ficar gastando a bateria dele. E geralmente o alcance da lanterna no celular é curta, né? Coisinha de 2, 3 metros. Então existe muitas lanternas, existem muitas lanternas baratas. Essa lanterna aqui é uma lanterna verde que eu tenho, que ela tem até zoom, sabe? Olha, ela é verde, ela tem zoom, tem tudo bacana. E geralmente não tem como ela colocar aqui na carabina, tá? Não tem como colocar aqui na carabina que eu vou utilizar. Então, você fala, poxa, como é que eu vou colocar? Ela vem até com um suportinho aqui para você colocar no bolso, coisa parecida. E é difícil você encontrar um suporte que atenda as suas necessidades. Mas esse suporte aqui atende as suas necessidades e é muito, muito bom, tá? São dois velcos e aqui uma borracha. Essa borracha, ela se moda em qualquer lugar, tá? Primeiramente, vamos colocar aqui a lanterna. Olha só, eu posso colocar aqui desse jeito, eu posso colocar aqui na frente, não importa. Mas eu vou colocar aqui, tá? Você vai vir, colocar aqui, fazer o seu apego suficiente, ó. E passou o velcro. Tá aqui, ok? E aqui do outro lado tem outro velcro. Tem outro velcro aqui que você pode colocar. Vou tentar colocar aqui, se dá para colocar aqui, ó. Show de bola. Tá pronto aqui, ó. Ó, vou só segurar aqui, vamos ver se ela vai aguentar o peso. Ó. Soltou. Não aguentou o peso. Vamos ver aqui na frente se vai aguentar. Porque ficou muito larga ali, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui o velcro vai abaixar mais, abraçou mais, vamos ver. Ok. Ó, aqui aumentou o peso da arma sossegada. Então, depende da quantidade que você abraça aqui no velcro, ó. Aqui abraçou bastante. E você pode colocar aonde você desejar, aqui na lateral. Tá? Você pode desejar colocar aqui na lateral, ó. Ela fica bem fixada. Tá bom? Ó, tá aqui. Ok? Então, você pode colocar ela para cima, para baixo, para cima, do lado. Então, você até direciona ela se você quiser colocar na arma. Se quiser colocar junto a luneta... Opa, vou tirar aqui. Se quiser colocar junto a luneta aqui, ó, você pode colocar também, ó. Ó. Em casa aqui é o red dot, né? Vou fazer puxar bem aqui. Ó. Bem firme, né? Não solta fácil não, tá? Pode colocar até aqui, pode colocar aqui. Você regula da maneira que você quiser. A um custo muito baixo, tá? Então, hoje, para quem não sabe qual suporte para lanterna, laser, ou o que você desejar colocar aqui, não sabe qual comprar, pode comprar esse aqui. Pode comprar esse aqui, que ele é muito bom. Muito show de bola. Já testei eles várias vezes. Inclusive, está aqui, ó. Tem um aqui, ó. Um estilinho de pesca ali. Um estilinho de pesca. Já tem um ali para segurar o spincast. Então, eu uso muito esse daqui e está aprovado, tá? Valor, pessoal. Valor. Olha só a impressionante como é. R$16,00. R$16,00 com frete incluso. Ou seja, entregue na sua casa. R$16,00. Então, vale ou não vale a pena você ter um suporte lanterna igual essa? E serve qualquer lanterna, tá? Se eu quiser colocar aqui, invertido aqui, ó. Pode ser uma lanterna grande, pequena. Serve. Então, conselho. Compra mais de um. Compra mais de um, porque você bem serve você. Vocês vão usar. É muito bacana. E você não precisa usar só na arma. Você pode usar na vara de pescar. Quem gosta de pescar e quer colocar uma lanterna na vara de pescar, que às vezes está pescando e você quer iluminar, não é bom. Pode colocar na vara de pescar. Ou colocar suporte, colocar uma vara do lado da outra. Ó, show de bola. Aguenta o peso. Essa arma aqui pesa 2,7 kg. Suporta. Então, uma vara de pescar pesa menos de 2 kg. Então, você pode colocar no seu barco ali esse velcrozinho aqui, ó. Bem bacana. Suporta o peso. Eu vou falar pra vocês que ele suporta até 5 kg, eu acho, isso aqui, tá? Ó. Muito facinho de utilizar. Muito fácil de utilizar esse velcro aqui. Ó. Show de bola. Você pode colocar onde você quiser. Você pode colocar na vara de pescar. Bom, funciona, pessoal. Funciona. Vale a pena ter. Como você vai usar, fica a seu critério aí. Basta entrar lá no AliExpress e fazer o pedido do seu suporte de lanterna de velcro. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.